Música Fala aí galerinha, toma aí de novo É, trazer pra vocês aí, a NMAX branca, né, modelo 2018 Tem muito mistério não galerinha, ela não veio com muito mistério não Continuou mesmo branco, mas só mudou, olha aí, né, a cor da alça aqui, né, do bagageiro Mudou a corzinha aqui também, a NMAX lateral Ah, tá, lembrei, eu não mostrei no último vídeo, da vermelha, é, mudou o banco Mudou o design do banco Ficou bem bacaninha O design Ficou bem legal É, a vermelha tá show de bola Né, só a branca também tá Né, mas não teve muita diferença não galera Da anterior pra essa aqui É, lá mudou Essas coisinhas que eu acabei de mostrar mesmo Pelo menos A primeira vista É, mas Tá bem bacaninha Queria trazer pra vocês mesmo, só pra vocês verem Essa mudança E trazer a questão do banco Né, que eu não tinha mostrado No, na, na outra Breve aí Eu vou mostrar Vou gravar a preta pra vocês Então galerinha, é isso aí, rapidinho Um vídeo rapidinho Só pra mostrar A branca aí, pra vocês Né Mostrar a branca pra vocês Valeu galerinha Até o nosso próximo vídeo Tchau